Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica deste domingo 15 de novembro, dia de eleição. Teremos a oportunidade hoje de mudar a cara do Brasil através da nossa Uniharma, que é o voto. Mas para isso, atenção, você precisa levar a sua caneta, a sua caneta, você precisa levar o seu título de eleitor e um documento com foto, ok? E o principal, a colinha, sim, a colinha, hoje pode colar, hoje pode. A colinha com os números dos candidatos em quem você vai votar. Se você estiver na cabeça, está decorado, tudo bem, não é obrigatório levar a cola. Mas como são números às vezes quebrados, números extensos, então faça uma colinha e lá na hora você abre o papelzinho e coloca os números do candidato a prefeito que você prefere e também no candidato a vereador. Essas são dicas importantes. Agora vocês vejam só como é que são as coisas. Em alguns lugares do Brasil, tem candidato oferecendo cesta básica e até tanque cheio para convencer eleitores a votarem neles. E isso é crime eleitoral. E outra coisa, o seu voto não tem preço. Não entra nessa, não. Lá nos Estados Unidos, demorou cinco dias para a gente saber quem foi que venceu a eleição para presidente. E a apuração continua lá ainda, não terminou. Mas, matematicamente, o Joe Biden está eleito. Cinco dias. Aqui no Brasil, depois que terminar a votação, que se encerra às cinco da tarde, o Tribunal Superior Eleitoral está prevendo que em cinco horas no máximo já saberemos os resultados. Que eficiência. Graças à urna eletrônica, ao trabalho dos mesários e à organização toda que existe nesse aspecto aqui no Brasil. Que ótimo. Outra coisa importante, se você ainda não foi votar, olha, presta atenção porque no noticiário aí já está aparecendo alguns casos de pessoas que foram votar sem máscara. E aí deu o maior rolo porque não pode votar sem máscara. É uma questão de consciência, de proteção. Proteção para quem está usando e proteção para os outros, né? Então, antes de votar, coloque a máscara. Bom voto. Nos falamos na próxima Crônica Eletrônica. Tchau.